Parabéns pela curadoria da música também, que eu podia dizer que acho que é Beatles, certo? Me define. Bom, obrigada contando. É verdade, gente, eu vim aqui para falar de liderança e de uma ideia que une a gente, que é a sustentabilidade. Então, para quem não conhece a lenda, eu sou uma pessoa, eu existo. Vivi no mundo real, comecei a minha carreira, como alguns amigos meus diziam, no lado negro da força, eu venho de finanças, eu não nasci em sustentabilidade. E minha carreira em sustentabilidade começou em 2010. E é fato também, Ricardo não mencionou, que na minha vinda na Natura, um dos vídeos que eu fiz para essa plataforma, na qual eu falava que eu estava no Itaú, mas que ninguém podia fazer a conta sobre a minha idade, porque eu usava a Natura, foi uma das coisas mais lembradas na Natura, premonição do que eu ia fazer quando eu cheguei lá. Então, o que eu queria contar para vocês hoje, é celebrar, eu acho, esse momento, onde a gente, cada vez mais como líderes, que todos nós somos, falar da liderança e de viver o tempo que a gente está vivendo hoje. Eu acho que é um privilégio, embora tenha dia que não pareça, quem está trabalhando com sustentabilidade está lá ainda, naquele perrengue de vez em quando, ou todos os dias. A gente está vivendo um tempo muito especial. Um tempo que talvez 10 anos atrás, ou 25, quando a gente começou, se alguém perguntasse por dever de ofício, eu ia responder que eu imaginava que era possível. Mas eu não estava com essa fé toda, não. Eu era já, na verdade, mais desavisada, e resiliente do que eu sou hoje. Tem uma amiga minha que diz que se você é mulher, está trabalhando há mais de 20, tem mais de 40, diz que nunca viu preconceito. Você é bem distraída. Eu acho que eu era uma pessoa distraída quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, mas eu acredito piamente que the green is the new black. que a gente cada vez mais está vivendo com requintes de ciência, tecnologia, crueldade de vez em quando e valores. Um tempo onde a liderança tem o papel de mostrar que, sim, é possível. Que a ciência mostra para nós que não existe economia que considera externalidades como algo que está fora da equação. como se a gente vivesse em um planeta do qual a gente não faz parte. Uma das coisas que eu mais me orgulho dos meus crachás recentes na COP, onde eu venho participando quase de todas, é um crachá que foi da COP de 26, a primeira que nós voltamos depois da pandemia, quando a natureza nos convidou a todos para pensar nas nossas atitudes enquanto a gente ficava sozinho lá em casa, querendo se separar de si mesmo, porque estava duro de se aguentar. como humanos, a pensar no que é uma ideia de uma liderança que gera valor, porque entende que o valor é compartilhado. E a gente está vivendo um tempo onde compartilhar valor, trabalhar em rede, é acelerar. É cada vez mais acreditar que um é possível, então, se vocês não têm a ousadia, que talvez alguns de nós tivemos lá atrás, de acreditar que não existe negócio fora da sustentabilidade, que não existe mais uma empresa rentável, que não seja sustentável, ou muito mais, uma empresa que se orgulhe de ter uma rentabilidade acima dos juros do país onde ela está, mas que não seja capaz de provar que isso não vem de um valor que ela predou, talvez do ambiente, ou de um fornecedor, ou de um salário digno, ou de um direito humano que não foi respeitado. E que a gente, como consumidor, na prateleira do tomatinho orgânico, na Natura, onde eu estava trabalhando, no lugar onde vocês escolhem para trabalhar, no lugar onde vocês querem que seus filhos vão trabalhar, no país que a gente vive, a gente não quer, não aguenta mais, e torce todo dia para promover e se juntar, inclusive, em coisas que a gente acredita para gerar o famoso impacto positivo. Então, se lá atrás eu achava muito legal, talvez, comprar uma roupa que fosse barata, hoje eu não quero ser visto carregando por aí um negócio que talvez tenha sangue. Nem indo num show pensando nisso. Isso afeta a nossa vida de muitos jeitos. Então, para alguém que, como eu, talvez tenha começado no mundo tradicional, talvez eu possa ser a pessoa que tenha a ousadia, a coragem e, por experiência de vida, estar aqui nesse palco, algum tempo depois do Schwarzenegger, o mundo é divertido, falando sobre impacto positivo. Todos nós geramos impacto. E eu queria fazer uma provocação no meu papel de hoje. Vocês estão respirando? Três minutos. Então, experimentem ter uma ideia sem respirar. Por que eu estou fazendo essa brincadeira? Porque o tempo onde a gente está vivendo tem a ousadia de ignorar que o ar que a gente respira vem de uma tecnologia chamada florestas e oceanos, 60% de um, 40% do outro, que é desconsiderada quando nós tomamos as decisões. Ainda. E cabe a vocês, a nós, dizermos que não tem negócios, nem tecnologia de liderança, de gestão, de valores, de empresas e de negócios que desconsiderem a danada da externalidade como fato real. E que cada vez mais, o que eu queria ver, quando eu voltar aqui, há 10 anos, como pioneira das ODSs, em Sustainable Finance, gente, uma categoria nova. Olha só, lá atrás, se alguém me contasse se eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo, eu ia falar, ainda bem que eu insisti. Mas tinha dia que eu achava que não ia rolar. Rolou. Está acontecendo. Então, a ousadia que eu quero trazer para vocês hoje, no momento onde a gente marca uma volta de uma jornada, depois de um tempo para onde a gente não vai voltar mais, não existe o novo normal. Porque não tem nada que está normal. Nem eu. Nem vocês. O novo normal é esse desenho de mundo que a gente precisa, pode, tem o direito e a melhor coisa a fazer como gestores, como pais, como líderes, como profissionais, como executivos, como consumidores. E eu queria muito acreditar, olhando essas carinhas de 20 e poucos anos, não sei se vocês usam Natura ou o quê, mas recomendo, vocês estão parecendo muito bem, que a gente tomasse decisões, escolhesse empresas com a ousadia de dizer que não existe liderança fora disso. que the green is the new black, que gera valor quem compartilha valor e que se você não gere o impacto que você gera, azar seu. Porque você não deixa de gerar. Está respirando, está emitindo carbono. Ainda bem que a dona Amazônia está lá e o oceano inteiro está aqui para garantir que você possa continuar respirando, comendo, bebendo água, vivendo e até tomando uma decisão inteligente. Então, sobre valores, nos meus últimos 55 minutos, contando, eu queria falar de que nos próximos 10 anos a gente vai ver o impacto positivo virar um novo normal. E a inovação, a diferenciação da liderança e das empresas vão ser aquelas capazes de, ao passar pelo sistema, elas transformarem de um para dois. o mundo do Net Zero já foi, está atrasado, está devendo. O mundo do impacto positivo é hoje. Eu sei que todos vocês se estão aqui, estão gerando. Tomem conta de cada uma das decisões e prestem atenção em um compromisso. 10% das decisões de vocês que têm um baita poder todo dia vão considerar a sustentabilidade. Em menos de 10 anos a gente muda o mundo. Porque o futuro será, sem dúvida, regenerativo e aquilo que, individualmente, qualquer uma dessas lideranças for capaz de sonhar e, coletivamente, a gente for capaz de fazer. É isso que é minha história própria. Obrigada por a gente estar aqui. Obrigada.